Música Ó, uai, tá na contramão não? Deve ser o delegado aqui da região, o xerife né, porque há muito a gente tá observando essa moto Ela vem pela Aldo Borges Leão, aqui pela ciclovia, na contramão de direção Ciclovia é pra bicicleta, pra uma carroça, traça animal como aquele lá, mas não, tá normal Por aqui, ah, agora ele desconfiou Falar nisso, vamos falar da velocidade Por sugestão de um telespectador que passou aqui, Amarildo vai lá, aqui próximo ao Chaca Panorama Que a situação lá é preocupante com relação a velocidade E olha, nós estamos aqui, apesar de não ter uma placa, não ter uma indicação de velocidade, de limite Variação de 78 km nesse ponto, inclusive do entroncamento Uma ciclovia, aonde não tem acostamento E a situação é preocupante, já vivemos, já presenciamos aqui vários atropelamentos Vamos ver a moto aí, com qual é a velocidade dela Tá boa, tá boa, 44, variando aí 49 Dentro de um limite de prudência Perigoso aqui é a noite Se bem que agora, depois de uma reivindicação do programa Linha Dura A iluminação já foi colocada nesse trecho Ligando ali, o Jardim Célia ao Morada Nova Dá tempo de marcar isso aqui ainda, ó Opa Deu uma reduzida E olha que é uma senhora, hein 66 km por hora E olha que é uma senhora, hein 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 Obrigado.